Loja Nova Era Games, o lugar certo para você que está pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já o primeiro link na descrição. Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje estaremos falando mais uma vez sobre o PES 2019. Sim, galera, no vídeo de hoje, como de costume, eu trarei algumas informações sobre a semana do MyClub, as campanhas que teremos durante essa semana, e também falaremos um pouquinho de alguns homores, uma possível nova liga e também um possível novo estádio que para mim já é basicamente confirmado, é o mesmo caso do Benfica e do Porto. Então fica até o final para vocês entenderem o que se passa. Lembrando, já deixa o seu like aqui no vídeo também e se inscreve aqui no canal, porque é só aqui que você vai ficar por dentro de tudo que rola do mundo PES. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos começar. Bom, galera, primeiramente eu vou mostrar para vocês as campanhas que teremos essa semana, galera. Primeiramente temos a campanha Estrelas do Futebol de Todo o Mundo. E sim, galera, onde temos, como o próprio nome já fala, as estrelas espalhadas pelo mundo de todos os países e de todas as ligas. Então não tem muito para entender, né, galera? Essa campanha estará disponível de dia 24 até o dia 31 de janeiro, durante essa semana. De hoje até a próxima quinta-feira teremos esse empresário disponível para vocês tirarem qualquer estrela do mundo do futebol. E também os jogadores em destaque dessa semana, galera. Temos muitos jogadores bons, entre eles também marcando o presença, o atual melhor do mundo. Sim, temos muitos jogadores muito interessantes, sendo o Neymar, a Modric também com um belo upgrade de 4 de overais. Também teremos o Coachelny, Zapata, Khalid Uri e também muitos outros jogadores que não valem muito o destaque, né, galera? Mas o grande destaque para mim fica por conta do Neymar, que recebeu 2 de upgrade, o Modric recebendo um incrível 4 de update e também o Coachelny com 4 de upgrade, né, galera? E também temos o Zapata também com 6, sendo um dos maiores crescimentos que temos aqui nesse empresário, né, galera? Muitos outros jogadores também, então tem muitos jogadores interessantes nessa semana dos jogadores em destaque. Como vocês sabem, jogadores em destaque são jogadores que, nas últimas rodadas, no decorrer dessa semana, jogaram pra caramba na vida real e dentro do jogo eles vão lá e recebem um upgrade, que são o caso desses jogadores que vocês estão vendo aí na tela. Jogadores sensacionais e vale sim um pouco das suas GPs para vocês tentarem se tirar algumas dessas lendas. E, bom, galera, vamos continuar falando do MyClub, mas essa é pra quem joga no Mobile, sim, pra quem joga PES 2019 no celular. Pra quem não sabe, galera, os jogadores em destaque também estarão disponíveis no PES 2019 Mobile a partir do dia 7 de fevereiro. Então, todos esses jogadores que estão entrando em destaque nos consoles, eles também estarão disponíveis em um empresário no Mobile. Então, isso é muito interessante, você que joga no Mobile, fique ligado que a partir da próxima semana, não, a partir da semana que vai vir depois da próxima, ou seja, vai ter a próxima quinta-feira. A partir da outra quinta-feira, teremos todos os jogadores em destaque que virão para os consoles, também nos mobiles. Isso é uma informação muito interessante que já é confirmada por parte da Konami. Então, você que joga PES 2019 no celular, fique ligado. E, bom, galera, eu vou falar sobre um pouquinho de MyClub também, mas é uma informação que não serve apenas pra quem joga MyClub, mas pra todo mundo que joga PES em geral. Porque nessa semana, tivemos alguns clubes Selections que, como de costume, surgiram sem alguns rumores para a comunidade de um possível novo partner. E sim, galera, tivemos o clube Selection dos maiores da Holanda, onde temos o Ajax, o FireNord e também o PSV. Como vocês sabem, o FireNord, Rotterdam e também o Ajax já tem seu estádio presente no jogo. E o PSV, Manoel, o que ele tá fazendo aí nessa lista? Bom, galera, isso acendeu muito a comunidade e muitos rumores surgiram depois desse clube Selection nessa equipe. Porque, como vocês sabem, como aconteceu com a equipe do Porto e do Benfica, eles fizeram sim os clubes Selections. E na imagem de fundo desses dois clubes Selection, até dos jogadores que fazem parte deles, estava sim a imagem dos estádios licenciados e dos estádios oficiais dessas equipes. E, como vocês sabem, a Konami só tem o direito sim de utilizar a imagem do estádio quando eles têm os direitos de imagem. Ou seja, quando eles têm os direitos de imagem, eles simplesmente já negociaram com a tal equipe e já tem sim todo o domínio desse estádio e pode se incluir em qualquer momento dentro do jogo. Então, eu já diria pra vocês que os estádios do Porto e do Benfica já são confirmados. E olha que isso aconteceu já há um bom tempo, galera. Mas o que aconteceu nessa última quinta-feira, ou seja, no dia de hoje? Bom, galera, quando vocês vão conferir sim o empresário do PSV, vocês podem perceber sim também que no fundo da carta dos jogadores, também sim tem a imagem do estádio licenciado do PSV. Ou seja, o estádio Philips Stadium pode sim chegar futuramente dentro da franquia. Porque, como também seguindo os exemplos do Porto e do Benfica, isso também já deixa bem claro que a Konami sim possui os direitos de imagem também do PSV. E ao lado também do Ajax e também do Rotterdam, que o Ajax até agora não é mais uma equipe parceira, porque simplesmente assinou com a EA Sports, mas seu estádio continuará normalmente no PES 2020, do Rotterdam também provavelmente. Muito provavelmente também teremos a chegada do estádio do PSV. Porque, galera, isso já deixa bem óbvio que a Konami sim já possui os direitos de imagem do estádio. Porque se eles simplesmente utilizassem a imagem do estádio licenciado e a imagem do estádio oficial da equipe sem possuir os direitos de imagem, poderia-se render alguns processos para a empresa. Então eles não são nem loucos de fazer isso. Mas, Manoel, o que isso significa? O que isso garante que teremos sim que a Konami sim possui os direitos de imagem do estádio? Bom, galera, vamos seguir o exemplo do Napoli. Quando eles fizeram sim o clube selecion dessa equipe italiana, eles não possuem o direito de imagem do estádio. Por eles não possuírem o direito de imagem dos estádios, eles simplesmente utilizaram de fundo uma imagem de um estádio genérico. Ou seja, eles fizeram sim o clube selecion da equipe, mas não utilizaram a imagem do estádio oficial. Não é o caso do PSV. Esse sim é o estádio Philips Stadium do PSV, o estádio oficial da equipe. Eles estão sim utilizando a imagem do estádio. Então isso deixa bem claro que a Konami sim possui todos os direitos de imagem. E que futuramente teremos sim a presença desse estádio, quem sabe até um anúncio de uma possível parceria entre essas duas entidades. Isso seria simplesmente sensacional. O PSV é uma das principais equipes do campeonato holandês. Se eu não me engano, estava liderando até um tempo atrás, se não está liderando agora, né? Porque eu não acompanho muito a Eredivise, mas podemos inspirar um grande investimento por parte da Konami dentro desse campeonato. Bom, galera, agora eu vou ler um rumor pra vocês que parte dos twitters de um peruano, né? Que cita assim que podemos ter a Liga Peruana chegando no PS 2020 e no FIFA 20. Vocês estão lendo aí na tela o tweet, tem um rumor muito forte que diversos fóruns de PSV brasileiros e mundialmente conhecidos também estão postando esse rumor. E eu tenho certeza que vocês já devem ter visto em algum site. Então eu vou trazer aqui melhor essa informação pra vocês. Bom, galera, esse rumor cita assim que teremos a Liga Peruana chegando nos dois jogos. Vocês estão vendo aí o rumor em... esse tweet, né? Que foi feito em espanhol, mas eu vou traduzir basicamente o que ele significa pra vocês. Bom, galera, ele diz que... alguns rumores em fóruns oficiais diz que a Liga Peruana de Futebol chegará no PS 2020 e também no FIFA 20. Ele cita também que a Liga Completa chegaria apenas no PS, enquanto no FIFA teria apenas alguns clubes licenciados. Ou seja, não a Liga Completa, mas alguns clubes estariam lá presentes com outros clubes genéricos ou não estariam nem presentes no jogo. E também, além disso, ele cita que também teremos o Estádio Nacional de Lima chegando no jogo, galera. Ou seja, não só a Liga, também como um estádio peruano também estaria chegando. Bom, galera, pra quem não sabe, a Liga Peruana é algo que já vem sendo especulado há muito tempo na franquia, que estaria sim presente no PS. E inclusive, galera, estudado sim pela Konami há algum tempo já, pra quem não sabe. E também não é surpresa pra ninguém que a Konami está focando-se nas ligas aqui da América do Sul. Eles já confirmaram há um tempo atrás que teríamos uma Liga Sul-Americana 9, então quem sabe é essa que eles estavam se referindo. E tem muitos rumores dizendo sim que no PS 2020 essa Liga estaria chegando, galera. Pra quem não sabe desse tal rumor de que eles estariam sim confirmando uma Liga Sul-Americana há uns tempos atrás, eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo que eu fiz nesses últimos dias explicando isso melhor pra vocês. Mas sim, há um tempo atrás, logo no começo de vida do PS 2019, eles citariam sim que já tinha uma Liga Sul-Americana que havia acertado com a Konami, mas eles não divulgaram qual seria essa Liga. E agora apareceram muitos rumores de que a Liga Peruana seria essa Liga, galera. Recentemente, a empresa japonesa sim incluiu o estádio do clube peruano Alianza Lima, e licenciou sim a seleção do Peru, galera. Pra quem não sabe, ela também é parceira do esporte em cristal, possui o estádio nacional Alejandro Villanoeva, e também o país é um forte consumidor de PES, galera. Sendo o terceiro ou até o segundo que mais se vende PES aqui na América do Sul, só atrás do Brasil, né, pessoal. Então é claro que o povo peruano merece sim a sua Liga no PES, e eles criaram sim o LP PES, onde se realizam diversos campeonatos com o PES 2019. Além disso também, galera, recentemente surgiu diversos boatos que a negociação entre Konami e a Liga Peruana estão sim em estágios avançados. Então isso realmente só reforça ainda mais esse rumor e essa especulação de que essa Liga estaria aparecendo futuramente dentro da franquia. E após esse tweet basicamente confirmando de muitos portfórios online e estão compartilhando essa informação, eu acho interessante sim trazer esse rumor pra vocês. Só lembrando, galera, que esses dois rumores que eu trouxe no vídeo de hoje, falando do possível estádio do PSV e também da Liga Peruana, são rumores muito fortes com diversos fundamentos, mas eu ainda prefiro tratar como rumor apesar de ser basicamente confirmado, né, pessoal. Porque isso já são muitas evidências de que futuramente essas coisas se confirmarão. Mas até o momento vamos tratar como rumor, galera. É o mesmo caso da Copa da Liga Francesa, que quando surgiu essa informação eu tratei como rumor, apesar que algumas semanas depois tivemos a confirmação de forma oficial desse tal rumor, né, galera. Então vamos esperar para que a Konami ou algumas das partes confirme essas informações. Então eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de já chegar arrebentando o like, velho, que o seu like sempre é muito importante pra mim. E também de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Até a próxima. E falou! 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 Tchau.